Música Olha aqui, nós vamos passar por cima Olha, eu quis sair por cima dessa mesa Olha aqui, olha isso Olha aqui, olha aqui Chego na janela e aí vejo Não apenas um protesto acontecendo Eu vejo já em cima, as pessoas em cima do congresso E vejo a ausência da polícia Era visível que havia algo de muito errado ali Porque não havia reação Organizada E aí eu ligo ao governador Ibanez Também não consegui falar Liguei ao chefe da Casa Civil E se dá um diálogo que eu digo Ó, doutor Gustavo Claro que não nesse tom de voz, obviamente Eu digo, doutor Gustavo, que a polícia não está aqui E ele disse, está Eu digo, não está Eu estou vendo Ele disse, o senhor está onde? Eu digo, no Ministério da Justiça Ele disse, eu estou indo aí E eu, ao mesmo tempo Minutos antes Havia falado com o presidente Lula Para pedir orientações a ele E eu disse, ó, presidente Eu não tenho comando nesse negócio aqui Quer dizer, algo aconteceu O que me foi apresentado pelo secretário de segurança à época Era uma tranquilidade De que a operação estava tranquila Que estava tudo certo Ao passo que nós tínhamos as informações E todos tínhamos a informação De que não estava nada tranquilo Que não estava nada certo Que haveria um movimento violento no dia seguinte A ação do secretário do comando da PM Para mim foi incompatível com a gravidade daquele quadro Ainda que tenha sido dito na reunião Que havia um planejamento elaborado e tal Nos moldes que foi feito para a posse E que, no entanto, se revelou ou incumprido ou mal planejado Tinha havido aquela atuação canalha Sabe, que envolveu, inclusive, gente de Brasília Sabe, que conectou com o movimento que tocaram fogo em ônibus No dia em que eu fui diplomado Eu estava no hotel assistindo eles queimando ônibus, queimando carro E a polícia acompanhando sem fazer nada Havia, havia, na verdade, um pacto Entre o ex-presidente da república Entre o governador de Brasília E a polícia, tanto a polícia do exército Quanto a polícia do DF Isso havia porque Inclusive com policiais federais participando Ou seja, aquilo não poderia acontecer Se o Estado não tivesse que acontecesse O que se viu foi a irresponsabilidade de conduzir esses vândalos criminosos Até a Praça dos Três Poderes E ali uma contenção pífia Inclusive expondo a risco os próprios policiais que ali estavam E que foi incapaz de conter aquela massa de criminosos que ali esteve Eu peço a orientação do presidente Lula Ó, não tem comando, nós temos que assumir o comando Ele perguntou, como é que assume o comando? Assume o comando ou com intervenção federal Ou com o GLO Ou com o Estado de Defesa No limite, porque ali meu medo era um alastramento Uma nacionalização, um efeito dominó No limite a gente tem o Estado de Sítio Que é um regime muito duro Que depende da autorização do Congresso Trocamos ali uma opinião rápida E ele cravou Vamos fazer a intervenção Muito bem E as pessoas ouvem esse relato e pensam Bom, a intervenção se materializa Não, ela não se materializa Você não compra no supermercado a intervenção Você baixa um ato jurídico Num domingo, no governo, essa aí começando E com três pessoas aqui dentro É muito difícil você fazer Eu começo a redigir o decreto de intervenção No celular, no smartphone Uma ex-assessora minha do governo do Maranhão A Letícia Eu a localizo O telefone, ela estava em São Luís Eu disse Letícia, me ajuda Eu preciso que tu me ajude No decreto de intervenção federal E eu fui fazendo os eixos E ela foi fazendo Por quê? Não é escrever três linhas Fica decretado a intervenção Você tem que fundamentar o ato Você tem que Há requisitos A serem cumpridos Porque depois esse decreto Não só poderia ser impugnado Perante o judiciário Como tem que ser confirmado No Congresso Houve a questão da Da intervenção na polícia Do Distrito Federal Não no Distrito Federal Talvez ali na circuncisão Nós optamos por isso Isso tinha que ser votado No Congresso Nacional Por isso a nossa urgência E importância De voltar a funcionar Fizemos a votação Da matéria E aí trouxe a intervenção No clima de Absolutamente Fazer levantamento E assegurar A segurança De uma parte importante Do nosso país Que é o comando central Da democracia do Brasil Vai pra lá Vai, vai, vai No aceso No acesa E aí E aí E aí E aí Galam de sódigo Na verdade, tinham três planos. Um plano com duas vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia. Sem pessoas, as forças especiais também é um exagero. Mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado, Então, realmente, houve o planejamento, uma tentativa de planejamento. Inclusive, e há um outro inquérito que investiga isso, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas, também, como eu disse, mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Isso aí é todo um incídio. Isso aí é uma coisa muito grátis. É, mas não ocorreu, então está tudo bem. O 1 de 2023, 10h30, nós estamos fazendo a maior convocação de todos os patriotas da região, do Brasil e do mundo. Para Brasília agora, chegou a hora de nós salvarmos o nosso país, a nossa nação. Atenção, patriota, vocês que estão nos vendo de grupo, de Instagram, de Facebook, de todas as redes sociais. O recado é, venha para o TGT Brasília e depois, nós vamos provar aquilo que sempre foi nosso. Eu, antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Muzo, ele disse que estava tranquilo e que as pessoas iam se afastar, que ele tinha conversado com o ministro e que as pessoas iam sair, sabe? Então, eu viajei tranquilo. Eu, sinceramente, não me passava pela cabeça que eu ia ser pego de surpresa no domingo com aquela manifestação. Eu, sinceramente, não tive as informações corretas de que tinha possibilidade de acontecer aquilo. O que eu tinha de informação é que os acampamentos estavam acabando. Mas depois eu fiquei sabendo que, durante o sábado, começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos. Mas eu não imaginei que pudesse chegar a invasão aqui. Não imaginei, sabe? Bom, aconteceu. Eu espero que o que aconteceu sirva como exemplo para as pessoas que estão nos ouvidos, para as pessoas que viveram isso, de que nós precisamos levar muito, muito a sério o significado da palavra democracia. Democracia é o direito da gente divergir, é o direito da gente discordar, é o direito da gente fazer o que a gente quer, desde que a gente respeite os direitos dos outros e desde que a gente respeite as instituições que nós criamos para garantir a própria democracia. Pois bem, no dia 6 ou 7, eu, conversando com os comandantes, o general do exército, que não havia nada, que o movimento estava enfraquecido, que a inteligência tinha detectado uns ônibus, talvez vindo do Paraná, outros vindo do Mato Grosso, alguns de Goiás, mas não era uma coisa significativa. Nós combinamos que os ônibus não entrariam no acampamento. Acho que aí cometemos um erro. era para não ter entrado nem os ônibus, nem as pessoas que vinham nos ônibus. As pessoas entravam. Foi feito um acordo de desmontar às 6h30, mas sempre ficava aquela insegurança. Entre meia-noite e às 6h30, o que pode acontecer? Então, sem dúvida alguma, foi um dos momentos mais tensos. Olha, o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Não há qualquer dúvida com relação a isso. E essa tentativa de golpe começou no dia seguinte ao resultado das eleições, quando foram montados os acampamentos em frente aos quartéis generais do exército pelo país. Não há precedente na história do Brasil de acampamento claramente golpista, conspiratório, montado em frente aos QGs do exército. Aqueles acampamentos só foram montados porque eles tiveram, no mínimo, o sinal verde, a simpatia do então comandante em chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. Sem, no mínimo, a anuência dele, aqueles acampamentos inaceitáveis jamais teriam sido montados. Enquanto eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção de o melhor de mim. Era impossível, impossível que acontecesse o que aconteceu sem cumplicidade, sem colidência, sem participação direta de uma parte do Estado que foi corrompida por esse projeto golpista. Quem não quiser disputar a eleição, não dispute. Mas, na realidade, não é possível. Um presidente que se elegeu várias vezes deputado com a urna eletrônica elegeu um filho senador com a urna eletrônica se elegeu presidente da República com a urna eletrônica elegeu outro filho, deputado federal com a urna eletrônica elegeu um vereador com a urna eletrônica com outro filho e a hora que perde a urna eletrônica é falsa? Então, é inacreditável. É muito grave o ocorrido. Eu não acho que a gente tenha chegado verdadeiramente próximo a isso embora houvesse muita gente graduada que tivesse essa vontade eu acho que vontade houve e ampla mas ação não tanto acho que foram poucos os atores que efetivamente minutaram um golpe e prepararam efetivamente um golpe que existiram e existiram tanto que está documentado mas portanto acho que houve muita vontade de golpe mas não houve uma ação efetiva pelo menos das lideranças que tinham a capacidade que golpe na América Latina é dado por é golpe militar e portanto é preciso que as forças armadas tenham aderido ao desrespeito à constituição e acho que apesar como disse de alguns comportamentos criticáveis na hora H não houve essa adesão mas houve quer dizer o processo de golpe na minha visão o golpe estava articulado desde a tentativa de volta de volta ao voto impresso quando eu me opus tenazmente à volta do voto impresso com cotagem pública manual eu penso que o voto impresso traria grande tumulto para o processo eleitoral brasileiro se não houvesse a demonstração clara inequívoca que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe e afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem nós poderíamos eventualmente ter um efeito dominó que gerasse um caos no país mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro é muito grave a gente não pode se esquecer disso atentar contra prédios públicos contra instituições contra a democracia não aceitar resultado de eleição isso é realmente algo inaceitável então por isso que não pode ser esquecido mas há uma soma de fatores que teve como ápice o dia 8 de janeiro mas ao mesmo tempo que há uma gravidade do dia 8 de janeiro há também algo muito positivo que é a resposta ao 8 de janeiro e foi uma consolidação da democracia com as instituições se unindo e demonstrando a força das instituições dos poderes do Brasil para poder fazer prevalecer o óbvio o regime democrático eu acho que o Brasil reagiu bem a isso houve as prisões houve as denúncias já vários acordos de não persecução se nós olharmos para a situação análoga dos Estados Unidos acho que nós andamos bem o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita será que nós estamos atentos a essa questão por exemplo da segurança pública essa própria politização que aparentemente acabou por ocorrer pelo menos a gente está aqui contando uma história de êxito de sucesso nós poderíamos estar em outro lugar contando a história de uma tragédia contando como a democracia foi violada como a democracia foi erodida felizmente nós não estamos falando disso nós estamos falando como que as instituições se mostraram resilientes e resistíveis de ouro tchau 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 Obrigado.